O empregador terá a responsabilidade também de responder por mais 8% da contribuição do FGTS, que é um novo direito que os trabalhadores domésticos terão. Então você soma 8% de previdência mais 8% de FGTS e nós temos mais duas categorias de alíquotas de contribuição. Uma poupança de 3,2% para que o empregador deposite na conta do empregado como poupança na hora de uma rescisão contratual e mais 0,8%, que é também uma figura de que nós estamos criando, que é para, no caso de um acidente de trabalho. Então veja, a soma dessas contribuições de responsabilidade do empregador chega a 20%. Se eu tivesse acolhido o dispositivo da Câmara, este encargo do empregador somaria 23% dos encargos que ele tem. Então eu penso que isso nós atenuamos e nós criamos as condições reais de aumentar a formalização do trabalho doméstico, porque hoje 80%, segundo cálculos das categorias, ela é informal. Com isso nós estamos criando um regramento que dá segurança não só ao empregador, mas também ao trabalhador doméstico. Com isso?